Olá, amadinhas e não estão bem? Acompanha aqui o canal! Amores, vem que vem pra mais um vídeo, tá? Me segue lá no Instagram, se tu ainda não me segue Meu arroba tá aqui na tela, corre pra conferir meus reels, tá? Tem um reels lá bombando, minha gente, já passou dos 100 mil visuos Então corre lá pra conferir, beleza? E hoje vamos falar do meu mais novo queridinho, meu mais novo secador de trabalho Esse aqui, da MQ, vem que vem que tem resenha completinha pra vocês Novo queridinho, secador profissional MQ Vortex Gold Aqui eles falam, né, que tem garantia de 6 meses 2.400 watts de potência, uso profissional da linha Gold Ele é 220 watts de potência Veio nessa caixa, ele é um secador preto com alguns detalhes dourados Eu já tenho a prancha Essa é a minha prancha, a MQ, tem resenha aqui no canal O cabo dele é bem grosso, ó, o cabo bem grosso Aí vem esse etiquetinho aqui, ó, da marca MQ Pra gente tá enrolando o cabo e deixando assim fechadinho E o cabo é de 3 metros e meio Aí aqui na caixa vem falando, ó E ele é muito lindo, né, minha gente? Apaixonada, muito perfeito Partiu, Zá! Gratidão, Deus maravilhoso Agora trabalhar com o meu bebê novo E, minha gente, vou escolher aqui o bico Vou usar esse maiorzinho pra ver Ele é de silicone, ó Então ele super fixa aqui Top de verdade E aqui é o pequenininho, como eu mostrei pra vocês Ai, meu coração! Vem essa travinha aqui, ó Que é muito boa pra na hora de enrolar, né? Bora lá! Tá lá numa deixa, acessou! Olha! Miserinho, minha gente! O bicho é bom demais! Opa, aqui! Menina! Opa, aí! Top! Top, 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 viu? Esquece! Prendendo ainda, calma! Minha gente, que babado! Olha só! Massa! Maravilhoso! E da lasqueira! Amei! Amei, 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 amei! Partiu escovar o resto das maneiras! Primeira impressão! Seca super rápido! O jato dele é direto! Não fica espatifando o resto do cabelo! Na hora de escovar! Sedoso! Macio! Top de verdade, minha gente! Gostei demais! Agora eu vou escovar aqui todo o meu cabelo E ver pra vocês verem como é que vai ficar o resultado! Menina, que sedosidade que o meu cabelo tá! Coisa que eu comecei quando eu pranchar! Olhem só o brilho que eu falei pra vocês! Brilho temos! Ó! A raiz por dentro, ó! Bem lisinha, minha gente! Aqui atrás também, ó! Toda ok! Top demais! E o cabelo levinho, sedoso! Amei! Mas tá perfeito, viu? Mega macio! Olha o brilho, hein? Tô muito apaixonada nesses produtinhos! E foi isso, meus amores! Eu gostei demais do produto! Eu quis usar logo e trazer uma resenha completinha pra vocês! Porque eu queria já passar uma coisa certa! Pra não ficar... Grava um vídeo hoje, outro vídeo mês que vem e tal! Depois, né? Com o tempo, uns seis meses, eu venho falar pra vocês! Igual eu fiz com a prancha da MQ! Muita gente veio comentar pra saber se ela é realmente boa, o preço, o site que eu comprei! E eu respondi em um último vídeo! Eu vou deixar linkado aqui também na descrição as resenhas da prancha e tudo mais! Tá bom? E eu comprei no site da Magazine Luiza! Certo? E é isso, minha gente! Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo! Se gostou, deixa o like! Compartilhe com as amigas! Me segue lá no Instagram, menina! Que meus rios estão que estão bombando! Graças a Deus! E é isso! Um beijo! Fiquem com Deus e até os próximos! Tchau, tchau!